Olá, amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui pra esse canal. O vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês o material escolar pessoal de filhote que eu comprei nas lojas Calunga. Mas tem um problema, tem um porém. Fomos na loja, ele gostou de uma mochila e eu tenho o costume de sempre comprar a mochila, o estojo e a lancheira pra colocar o lanchinho dele, as coisas que ele vai se alimentar separadamente, mas tudo do mesmo tema que é a mochila. Esse ano vai ser totalmente diferente, porque filhote está crescendo e aí eu tive que comprar, na verdade ele que escolheu, a mochila sem ser de rodinha. É o primeiro ano, ele vai pra sexta série, né? Tá com 11 aninhos e aí nós escolhemos, não vou enrolar muito não, tá gente? Esse vídeo vai ser só mostrando o material pessoal, porque a nova escola dele, ele estudou durante, desde o pré-1 numa escola e essa escola é só até a quinta série. E aí agora que ele foi pra sexta série, a gente teve que colocar ele numa outra escola, ele escolheu uma escola técnica e ele vai pra essa escola nova e aí ele, no sexto ano, ele escolheu uma mochila que é sem ser de rodinha. A mochila é assim, ó, foi essa mochila que ele escolheu e aí como eu falei pra vocês, que eu gosto de estar sempre comprando o estojo no mesmo estilo da mochila, nessa loja, na Calunga, lá do Norte Shopping, não tinha o estojo no mesmo estilo e eu não quis comprar diferente. Aí o que eu fiz? Eu entrei no site da Calunga, descobri que tem tudo nesse mesmo tema da mochila dele e aí eu pedi, gente, eu comprei lá na Calunga, foi um valor muito bom, tá? Eu paguei um frete de 7 reais pra ver tudo isso aqui e aí eu vou abrir junto com vocês pra mostrar pra vocês, se você quiser ver, continua aí e assina o vídeo. Então, amores, agora, como eu tinha prometido, eu vou abrir aqui pra vocês verem junto comigo, que eu tô muito curiosa. Lá na Calunga, gente, tem como você escolher, tá? Tem como você escolher pra quantos dias ou pra quantas horas você quer a entrega. Tem um frete lá que é até pra entrega em até 3 horas, só que eu não vi essa necessidade. E aí eu comprei com frete pra entrega de 2 dias, que foi o que eu achei mais em conta, né, que deu 7 reais só de frete. Tô abrindo aqui. E aí esse material, como eu falei pra vocês, é um material de uso pessoal, foi comprado tudo lá na Calunga. Porque o material de uso didático, né, que são os livros de sexta série, Lá na Escola Técnica que ele vai, foi pago no ato da matrícula. E aí no ato da matrícula eu paguei e ele vai receber a cada 3 meses todo o material que é pra uso didático, tá? Que são os livros. E aí eu paguei o valor, como eu fiz a matrícula dele o ano passado, né, a pré-matrícula o ano passado, Aí eu paguei o valor de 800 reais pra o ano de sexta série. E aqui são os de uso pessoal, tá bom? Tô abrindo aqui, gente. Hoje, 8 horas da manhã, meu telefone tocou e o pessoal da Calunga já estava aqui embaixo do meu prédio pra fazer a entrega da minha conta. Eu super amei, assim, o serviço deles de entrega de transportadora. Oi, gente, vamos ver, né, se veio tudo certinho e tudo igual. Olha! Eu amo fazer esse tipo de reação, porque eu não vi nada. É, gente, é do mesmo jeitinho mesmo. Ó, tá vendo? Veio aqui, ó, super com carinho, que eles colocam um negocinho com ar aqui pra não ficar, ó. Então, esse aqui é o estojo, que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. No mesmo tema, ó, tá vendo? Eu peguei a cor, peguei o nome, e lá no site eu vi que era no mesmo estilo e aí eu comprei, né? E ainda comprei uma garrafinha, ó, também. Depois eu mostro pra vocês ali o caderno. Ó, comprei uma garrafinha. Abri aqui junto com vocês. Que a gente tá vendo, ó, também é no mesmo tema. Vou ver aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí eu vou deixar aqui na lateral. Essa garrafinha, gente, ela é de alumínio, ó. Tá vendo? Alumínio. Também no mesmo tema da mochila. Ah, é de aço inoxidável. Eu falei alumínio, mas é aço inoxidável, tá? É de aço inoxidável. A capacidade é para até 500 ml. Ó, depois eu abro aqui, porque eu tô com uma mão só. Mas acho que já dá pra vocês verem aí. Quando eu vi que tinha a garrafinha, gente, eu super fiquei interessada. E aí eu comprei. A garrafinha, se eu não me engano, foi 60 reais. O mais caro, isso aqui foi 45. O mais caro foi isso aqui. Ó, mas aqui também é tudo no mesmo estilo, ó, gente. A mochila, gente, foi 169,90. Maridex comprou já no mesmo dia que a gente viu, né? Que a gente foi lá no Norte Shopping e ele gostou. E aí é com esse tema aqui meio de gamer, meio com camuflado. E esse é o cinza, porque tinha o verde também. Esse aqui é mais puxado pro cinza, tá? Deixa eu abrir aqui agora pra mostrar pra vocês. Ah, e o mais caro, como eu tinha falado, foi a lancheira. Aí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas ele vai pra sexta série, uma criança de 11 anos, quase um pré-adolescente. Vai usar lancheira? Gente, eu achei melhor comprar, porque quando ele quiser levar alguma coisa de lanche pra comer, não vai jogado dentro da mochila. E aí, se jogar dentro da mochila, vai se misturar com o caderno, vai sujar tudo. E aí, foi um cuidado que eu tive e eu imaginei assim, mesmo que a gente coloque dentro da mochila isso daqui, né? Pelo menos vai isoladinho a parte de lanche dele. E a água pode ir aqui nessa lateral, ó. Nessa lateralzinha aqui. Que aí eu vou estar sempre mandando pra ele uma aguinha bem geladinha. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Cuidado de mãe, né, gente? Porque as crianças crescem, mas continuam sendo nossos bebês, ó. Tá vendo? A garrafinha aqui, ó. Agora, deixa eu abrir aqui, tirar do plástico pra mostrar pra vocês melhor. Prontinho, amores, abri, tirei aqui pra mostrar pra vocês. Olha como esse estojo, ele é grande. Ele tem dois compartimentos, ó. Tem esse aqui e tem esse outro aqui. São dois compartimentos o estojo pra colocar material, né? Lápis, borracha. E o legal é que ele é aqui, ó. Ele é tipo um plástico. Não é o mesmo material da mochila, não. O material da mochila aqui é tipo nylon. E aqui é tipo um tecido. Sabe? Aí ele aqui, ó. É o mesmo estilo da lancheira. A lancheira, ela é térmica. Ó, a lancheira foi R$95,00. Caro, caro, né? Mas, pelo menos, ele vai levar tudo no mesmo estilo. Tudo no mesmo tema. Aí, aqui atrás, tem um negocinho pra colocar nome. Eu mandei fazer umas etiquetas aqui na Casa da Foto de Marechal Hermes. Que eu fiz um ano passado pra outra escola também. Que é com o nome. E aí, o pessoal da Casa da Foto, gente, eles são tão caprichosos que eles fizeram. Eu mandei a logo da escola. A escola nova. Mandei uma foto da mochila. E eles fizeram a etiqueta que eu vou colar nos livros quando chegarem. Quando vierem. E no caderno. Ó, o caderno a gente comprou. Deixa eu até mostrar pra vocês já. Então, aqui foi as compras da Calunga. Aqui também foi na Calunga, tá? Comprei esse aqui, ó. Ele usa muito. Comprei três canetas. Que ele vai começar a escrever de caneta. E material do ano passado. E material do ano passado ainda tem bastante coisa de lápis. Muita coisa que sobrou. E aí, eu comprei. Ele escolheu, né? Esse caderno aqui. Que foi 32 reais. E esse aqui é o de 15 matérias. Ó. E aí, o pessoal da Casa da Foto. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar aqui. O pessoal da Casa da Foto fez esse... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fez essas etiquetas aqui com o logo da escola. E o mesmo estilo de camuflado. Que é pra mim poder colocar nos cadernos. E nos livros quando vierem. É um kit que eles estão fazendo uma promoção lá. São 15 adesivos grandes. 15 adesivos grandes. 20 adesivos pequenininhos. Os pequenininhos são pra colocar em caneta. Pra colocar o nome, sabe? Mas tudo no tema que eu escolhi. E aí, tudo no mesmo tema. No mesmo estilo. Bom, gente. Este foi o vídeo de material escolar. Abri junto com vocês aqui. Material escolar pessoal, né? Vai entrar outras coisas também. Que vai ser colocado aqui. Como borracha. Apontador. Essas coisas, né? Que criança tem que ter. E pra estudar. Estudantes tem que ter. Né? Aí, esse caderno aqui que ele gostou. Também vou colocar aqui o adesivo. Quando chegar. Se você me segue lá no Instagram. Quando chegar, eu mostro lá. Então, amores. É isso. Esse foi o vídeo de material escolar. Desse filhote. Agora pro ano de 2023. Ó. Vou até colocar aqui. Pra vocês verem. E aí, gostaram? Deixa um like se você gostou desse vídeo. Um beijo. Fiquem tudo bem. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto